O foguete levando experimentos científicos vai ser lançado da base de Alcântara, no Maranhão, entre sábado e quarta-feira, dependendo das condições climáticas. A plataforma suborbital de microgravidade da Agência Espacial Brasileira, a AEB, será empregada em pesquisas químicas, biológicas, médicas e de engenharia de materiais. Esses são mercados promissores, que aceleram o desenvolvimento da indústria e da tecnologia. Os experimentos fazem parte da 29ª etapa do programa de microgravidade da Agência. Ele começou em 1998 e foi aprimorado em 2015, com o objetivo de viabilizar experimentos de estudantes e cientistas de todo o Brasil. O foguete VSB-30, que vai transportar a plataforma para a órbita terrestre, pode ser lançado entre os dias 22 e 26 de outubro, dependendo de condições meteorológicas e atmosféricas. A operação será feita a partir da base de Alcântara, no Maranhão, considerada o melhor ponto de lançamento abaixo da linha do Equador.